E a prosa fantástica de hoje é a interseção da política pública com a infraestrutura logística. A interseção entre políticas públicas e infraestrutura logística é fundamental para o desenvolvimento econômico, melhorando a competitividade das cadeias de suprimentos. Investimentos adequados em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, facilitam o comércio, reduzem custos e promovem a integração regional, beneficiando o crescimento sustentável. Políticas que incentivam práticas logísticas sustentáveis, como o uso de tecnologias verdes, é fundamental para garantir eficiência nos investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico e social. E eu tenho o privilégio de receber aqui na prosa com o Bertalho o meu amigo Elcio Grácia, ele que é experiente consultor e executivo nas áreas de supply chain e logística. Hoje, CEO da Nasar Systems, com histórico fantástico em empresas como Nestlé, Martin Brower, McDonald's e Rave Global Solutions, por quase duas décadas atuou no Supply Chain Council, responsável pela criação do ScoreModule, um fantástico modelo de referência para processos de supply chain. E recebo ainda o meu amigo Manuel de Andrade Silva Reis, ele que é consultor e professor de logística e supply chain, engenheiro naval, mestre pela Escola Politécnica da USP e doutorado pelo MIT. Atua há mais de 30 anos na Fundação Getúlio Vargas, contribuindo com sua vasta experiência acadêmica e profissional em logística e supply chain. E recebo ainda o amigo Reinaldo Fioravanti, ele que é head de grupo no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com mais de 15 anos de experiência em infraestrutura, transporte e cadeias de suprimentos. Lidera equipes multiculturales com foco em financiamento de infraestrutura, logística e estratégia digital. Com doutorado pela Unicamp, Master Public Administration em Políticas Públicas e Administração pela Harvard Kennedy School. E temos ainda a participação do Paulo Roberto Bertaglia, ele que é entusiasta e especialista em supply chain, com experiência em estratégia de negócios, tecnologia aplicada e otimização de cadeias de valor. Autor de vários livros, professor e palestrante, atuou em grandes empresas globais como IBM, Unilever, Oracle e HP. É diretor executivo da Betas e criador da Prosa com Bertaglia. Sejam todos muito bem-vindos à Prosa com Bertaglia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho